Misturadores de argamassa WBR Prepare argamassa e outros materiais para sua construção ou reforma com menos esforço. Os misturadores de argamassa de 10.050 e 1.600 watts da WBR oferecem eficiência e ergonomia para obras de todos os tamanhos. Ideais para mistura de argamassa, tinta, gesso, cola e outros materiais, os misturadores elétricos WBR estão disponíveis em duas versões. O misturador WBR de 10.050 watts tem um alcance de até 550 rotações por minuto e seletor de velocidade que permite o ajuste adequado para aplicação em diferentes materiais. Além do punho auxiliar que facilita seu manuseio, a função reversa permite a mudança de giro para os sentidos horário e anti-horário. Para executar trabalhos mais pesados, o misturador WBR de 1.600 watts entrega uma dose extra de potência de até 660 rotações por minuto, com um seletor de dois estágios de torque. Ele oferece também regulagem eletrônica de velocidade e seis estágios. Para facilitar a aplicação de massa e alcançar o melhor acabamento, conte com a tecnologia e versatilidade dos misturadores de argamassa WBR, ajudando a deixar a mistura mais homogênea. Faça o teste e use sempre o equipamento de proteção individual.